Tiago Ramos, com mais um vídeo, neste domingo, acho que Tiago Olá, eu sou o Tiago, com mais um vídeo, mais um Aço Tiago, sem demoras, vamos lá, que hoje são muitas perguntas E pode ser que consigamos responder a tudo e acumular tudo para um próximo Aço Tiago Sim, eu disse que este podia ser no futuro setup, vai ser o próximo, aliás, o próximo em princípio vai ser uma surpresa É por isso que estou a antecipar, enfim, fica atento, vais gostar Primeira pergunta do Eduardo Pereira Tiago, comprei o Mi A1, assisti a este vídeo para tornar o Mi A1 para ter a câmera da Google Para ter uma qualidade fotográfica superior, achas que é seguro? Lá está, depende de instalar-te o APK, mas eu vou ser sincero, eu usei a aplicação da câmera da Google Em comparação com a da câmera da Samsung, o meu Note 8 e a da Samsung, que saiu-se claramente em Mi Ares Por isso é que eu ainda não falei muito da aplicação da câmera da Google, mas posso fazer um teste assim mais aprofundado Que já está em boa ideia, porque já é muita gente a perguntar sobre a aplicação da câmera da Google Então se quiserem digam e eu faço um vídeo a comentar e a comparar as duas aplicações num smartphone Para vermos se vale ou não a PNC é melhor Carlos Santos Tiago, fiz uma encomenda de 25 itens a custar 100€ ao escolhi priority line Mas desapareceu o tracking, o que é que eu devo fazer? Blá, blá, blá Esperar Muito obrigado, blá, blá É aquilo que eu tenho dito sempre Denis Cardoso, Tiago, queria saber se há alguma diferença entre o PTCN e o PTHK na hora de fazer compras na GearBest BT Sim, há toda a diferença O que isto quer dizer, quer dizer que vem da China no primeiro caso e que vem da Hong Kong no segundo caso Tens sempre que escolher o método para não parar na alfândega que eu já te disse Dependendo se vem da China ou da Hong Kong Eu já te disse num vídeo que falei sobre isso Andrei Yulian Zinca Esta é que aguentei, grande Andrei Isto foi um desafio que eu pus para quem aguentou até o final do vídeo E quando é que o Rede 14x recebe em 1.09 já está a receber Pelo menos há 2, 3 semanas já a tinha Flávio Franca Tiago, porque calça a gente bota e bota a gente calça? Tá Pedro Gomes, Tiago, continua com o bom trabalho, parabéns e cumprimentos aqui da Alemanha Pedro, um abraço aí para a Alemanha Esta é que aguenta Arx Alguns dos fones de review dão para usar com cabo? Quando ficam sem bateria Excelente pergunta Arx Eu acho que ligando por USB ao telemóvel não vai dar Mas podem estar ligados por USB a qualquer fonte de energia a carregar E talvez aí nesse caso dê para estar a usar É uma excelente questão Agora teria que dar a resposta de todos e se não é possível Por exemplo, os meus sei que dá para fazer isso Os Sennheiser Mas não acredito que alguém deixe de comprar por causa disso No entanto, assim que tiveres alguns Experimenta logo isso para saber se basta teres uma powerbank Ou se tens que andar sempre com eles carregados Eu ando sempre com eles carregados Sempre que chego a casa, volto a pôr os fones a carregar Então, mas não dá para 30 horas de autonomia? Dá E vais estar a 30 horas a ouvir música? Não Mas simplesmente não gosto de arriscar Nunca se sabe Então, é uma questão de aguardar e vai aparecer Como ativamos o alarme inteligente na Mi Band 2? Ou não existe alarme inteligente? Não existe, infelizmente Pelo menos eu procurei e não encontrei Se alguém me quiser corrigir Por favor, diga nos comentários Porque eu sou o primeiro a querer beneficiar disso 3. Será que é desta que consiga aparecer um laço que te hago? Ui, logo 3 vezes Como é que te aguenta? Ah, e já agora relativamente à pergunta 2 O acordar inteligente é basicamente Quando estás numa altura de sono leve A Band acorda-te Portanto, imagina Põe o desperdador mais 7h30 Mas ele vê que às 7h20 estás num sono leve Então ele acorda até essa hora Se às 7h30 estás num sono profundo Eu não sei se ele te acorda depois Bem, não sei Não é bom acordarmos num sono profundo Acho eu daquilo que eu percebi É daí que vem a pergunta do sono inteligente É interessante Se soubes alguma Diz-me nos comentários E eu vou ver se atraco cá Porque para mim o sono é mesmo, 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 mesmo Muito importante Ismael Gama Tiago faz a revídeo Chewis Airbook, please Vou fazer Por acaso, este é um tipo de produtos Que eu quero trazer aqui ao canal Fauzi Barros Esperando sobre o vídeo do Mi 7 Do que eu espero sobre o Mi 7 Portanto, eu sim Vou fazer um vídeo de rumores sobre o Mi 7 Vou agora começar a preparar as informações E trazer-te aqui Enfim São rumores Portanto, pode não ser aquilo que vai acontecer Mas eu estou sempre em cima do acontecimento Porque gosto de saber E, enfim Fica atento então André Gomes Tiago, o que achas deste município? Ups Está um vídeo para vir? Posso adicionar a lista Atenção só ao facto dos monitores curvos Se é para trabalho Cuidado Por causa das linhas que aquilo fica estranho Agora, se é para entretenimento Então sim Acho que é muito mais imersivo Tem só isso em conta Quando estivessem a ver um monitor curvo Sérgio Pinto Versão global de um smartphone Normalmente traz a banda 20 Que é responsável pelo 4G Nas zonas que são assim Menos de centro da cidade Zonas menos populadas Que são, pronto É internacional Não tem essa banda E isso pode ser um problema Então, eu verifiquei agora mesmo A evolução global Internacional de um smartphone E nenhum deles tinha a B20 Não sei se foi um erro da Gearbest Por acaso vim nesse site Mas, pronto Não foste o primeiro Sérgio a falar sobre isto Então vou acreditar que é isso Mas terei mesmo de confirmar Mas aquilo que eu digo sempre é Se estás numa zona fora da cidade Então antes de comprar algum smartphone Verifica se tens a banda 20 Se achas que vai fazer a diferença Eu lá está Como estou sempre na cidade Não noto essas diferenças Para mim tenho sempre 4G E quando vou a Leiria Também Bem, não sei se consideram Leiria Fora da cidade ou não Não sei Eu acho que é que falei sobre isto Sim, eu recomendo o Mi A1 E o Priority Line Era só adicionar outras coisas Acho que sim Hugo Vieira Qual é o smartphone que estás usar neste vídeo? Hum... Espera aí Redmi 5 Plus Diogo Filipe Desafio Faz uma semana de vídeos com o Note 8 Bem, esta Esta aqui Eu gostei imenso Estou mesmo a pensar O problema é que a qualidade pode ficar um bocado duvidosa Então digam-me vocês nos comentários Se querem ver um desafio deste género Se quiserem Então sim Eu faço uma semana só de vídeos com o Note 8 Bem, isto vai ser mesmo agressivo Então digam lá nos comentários João Cardoso Duração dos vídeos já está bom 10, 15, 20 Começa a achar grande E de facto acho que o de 20 Aquele 18 foi assim um bocado agressivo Pelo menos Ou o YouTube não mostrou uma notificação às pessoas Ou então Não sei Digam-me vocês nos comentários Ângelo Ribeiro Quando é que vais trazer um portátil gamer? Olha Vou adicionar isso agora à lista Eu sabia que havia aqui um comentário O que eu tinha adicionado à lista É agora já Portátil gamer Já está na lista das coisas que tenho de recomendar Espanhol Espanhol Noversa Tiago tenho uma quarta Uma TV LED de 32 pulgadas É uma televisão HD O som não é nada de especial Gosto muito de YouTube E de ver conteúdos para a televisão Tenho uma PS4 Pro E não tiro o máximo partido da qualidade de imagem Vale a pena que faça um upgrade Para uma Smart TV 4K Ou compre o dispositivo da Chromecast Bem, não tem nada a ver Porque repara A televisão 4K Eu acho que sim Se tens essa possibilidade financeira Então sim Vai fazer toda a diferença No consumo multimédio no YouTube E a jogar os jogos também da PS4 Pro Faz toda a diferença Mas a TV 4K é mesmo muito melhor E se tu é só HD E não é Full HD Então a diferença é Incrivelmente superior O Chromecast É simplesmente Para pôr a tua televisão Mais inteligente Mas em princípio Acho que YouTube A tua televisão já vai ter Pelo menos se for aquela Que eu trouxe aqui Que é um preço muito reduzido Ou vá lá Muito competitivo Aquela 4K Lembra-te da Ayer De 55 pulgadas Principalmente essa é a que eu tenho Mais recomendada aos meus amigos E familiares Porque de facto Pelo preço Com aquela qualidade da imagem Com aquele ecrã Ele também é Se queres ver a análise Que eu fiz sobre ela Cássimo mesmo Vasco Loureiro É a primeira vez que te questiono Deixa um abraço E continua com o trabalho Um abraço Vasco Queria saber se vale a pena Gastar mais 100€ Na compra de um S8 Plus Ou apenas o S8 Então as diferenças Neste modelo em específico Vai ser apenas O tamanho do ecrã E da bateria Portanto é uma questão De ver se o tamanho do ecrã Faz diferença para ti ou não Se achas que preferes O mais pequeno Então força Só perdes um bocadinho A bateria Mas pronto Acho mesmo que a diferença É entre utilizar o fone Com uma mão Se bem com uma mão Do S8 Bem Vê-te na loja Experimenta E as diferenças é isso Pedro Martins Tiago Sabes onde posso ir Fazer um estágio 3 dias Que envolva Python Só para experimentar Como é ser programador Então eu diria que online Podes fazer algum Desses mini cursos Há imensos cursos Assim gratuitos Podes experimentar E ver se Imagina Desenvolver alguma aplicação Ou o que for Eu se fosse a ti Era o que faria Assim fazes alguma coisa De útil Tipo desenvolver alguma Aplicação que tu queiras Ou alguma coisa Que gostasse de fazer E estás a experimentar Se gostas dessa vida De programador Que telemóvel Aconselhas para uma boa Câmara até 400€ Xiaomi Mi Note 3 E é bastante bem Entre 400€ E está muito bem reputado Agente VD Games Se tem nada a ver Um smartwatch Estava indeciso Entre o Amazfit E o TicWatch Então eu tenho Vários smartwatches A caminho Tenho 3 neste momento Portanto Aguarda Porque acho que Vais gostar de ver Só para teres uma ideia Enfim Não quer fazer spoiler Mas vais gostar António Coelho Vai ter análise do Honor 7X? Sim Era um Barreto Era um DP? Acho uma ótima ideia Tu que fazes um vídeo Sobre o que achas De lançamentos futuros? Boa Do Mi 7 vem a caminho Review sobre lâmpadas? Também vem a caminho E aguardando a novidade Para os cariocas Que você disse que também teria E vai ter Te vim agora a falar com dois Vais ver Bruno Rodrigues Tiago ao comprar um Xiaomi Qual versão devo comprar? Então lá está Eu não vi diferença No papel No global E no international Pode ter sido um problema Do site Mas é só ver Desta questão do B20 Se estás numa zona Fora da cidade Rui Motinho Tiago eu não consigo Ligar por bluetooth A Mi Band 2 Ao smartphone O que devo fazer? Isto já aconteceu Um amigo meu Não percebi bem porquê O smartphone em questão Era um Huawei P8 Lite De 2015 O que fizemos foi testar Noutro smartphone Com a conta dele A Mi Band Ficou emparelhada À conta Naquele smartphone Mas a Mi Band Empareia-se sempre à conta Nunca se esqueçam disso E depois fizemos Logout nesse telemóvel Login noutro telemóvel No modelo original E aí a Mi Band Já se ligou Não sei explicar porquê Mas resolveu Então tenta Noutro smartphone De alguém Pedro Ortega Tiago estou pensando A ver o Xiaomi Mi A1 Pela Gearbest Na Gearbest PT E lá está HKPT Isso quer dizer Que não interessa O método de envio Porque não vai parar Na alfândega? Não Já estamos a ver Casos de pessoas Que pode parar na alfândega Porque vem de Hong Kong Fora da Europa Então escolhe Um método de envio Que eu falei De quando vem de Hong Kong Local Direct Express Standard Shipping O princípio é esse Inês Góes Por mim tens de fazer Um assediago de uma hora Que eu vi ele mesmo Oi Inês Eu acho que Bom lá está Aquilo que eu disse Dos vídeos dos 8 minutos Não sei se foi o YouTube Que não deu notificação Por acaso digam-me Se estão a receber as notificações E se chegam aqui Por causa da notificação Ou se não recebem Vem cá a mão ver o vídeo Gostava mesmo de saber Como é que está isto Neste caso Alexandre Lopes Que livro Que tipo de livros Gostas mais de ler E o que é que andas a ler agora Excelente questão Eu neste momento Bem Eu gostava de ler Bem Eu gosto muito de livros de aventura Foram aqueles que me puseram primeiro a ler Uma coisa tipo Senhor dos Anéis Mas portuguesa E então agora sim Gostava mesmo era de ler O Senhor dos Anéis Gostava de ler assim A saga completa Tipo Silmarillion também Hobbit E Senhor dos Anéis Que é para ver a história toda Acho que é muito interessante aquilo Pelo menos a história tem imensos detalhes E não sei o que Os vídeos também estão muito bem feitos É uma história que eu acho brutal Pelo menos aquilo que tenho visto Enfim Então tenho mesmo muita curiosidade E gostava de ler esse Mas eu não comecei porque tinha to Acabar um de história de Portugal E outro de uma biografia De um advogado Então pronto Assim que os terminar Ou se calhar Assim que terminar um deles Começa a ler Silmarillion Ou Senhor dos Anéis Desde o início da história Para apanhar aqueles estadizinhos todos Tipo da criação Daquelas coisas dos elfos Bem Eu não sei bem a história Porque só vi os 3 Senhor dos Anéis E o primeiro Hobbit Portanto Mas gostava de ler E acho que já tenho livros para ler Até ao fim da vida Aqueles 7 volumes ou mesmo grandes Arthur G Olá Tiago Já queria saber se o Xiaomi Mi A1 Tem rede e é compatível em Portugal Sim Tem E recomendo Roder Pt Tiago Olha o telemóvel Comunica-se até a 300€ De prevencia de Samsung ou Huawei Recomendo o vídeo que fiz Os smartphones até a 400€ E está lá um Huawei Honor 9 Ricardo Neves Tiago Há cerca de 10 meses Mandei vir um rato de Gearbest E entretanto variou De ativação da garantia E a proposta deles Oferei-me 4€ Quando na verdade paguei 13 É normal Não deviam devolver o valor Então se eles propuseram isso Mandam uma contraproposta Eu neste momento estou a reclamar com eles Por causa de uma coisa Que eles se enganaram Estou curioso para ver como é que isto vai acabar Por acaso Não está famoso Mas reclama Nuno Silva Tiago eu moro num apartamento Apanhante no sótão Com o router normal Mas muito pouca Achas que o Xiaomi Mi Wi-Fi Router 3 É suficiente para intensificar o sinal Wi-Fi no sótão? Depende do router que tens agora Não sei qual é Eu sinceramente experimentaria com este Xiaomi router Wi-Fi 3 Ou 3G Que é um bocadinho mais Não, não é É igual E se não desse Então ponhas um amplificador Wi-Fi Que é uma penzinha que eles têm Que se põe em meio do trajeto Eu experimentaria isso E é uma solução mais ou menos económica Que resolveu o problema provavelmente Galaxy Xtreme PT Tiago a minha encomenda chegou a Lisboa E ficou na alfândega E mandei vir por armazém europeu Galaxy isto é muito estranho Como assim mandaste vir armazém europeu? Qual é que foi o armazém europeu? É que não estou mesmo Isto não é possível Não é possível Tem espaço europeu Não para na alfândega Verifica qual é que foi o armazém Que mandaste vir Miguel Machado Tiago Se fostes tu Preferias comprar o OnePlus 5T Por 450€ Ou a 400€ na Gearbest Que só tem apenas um ano de garantia E no outro tem dois Eu pessoalmente Compraria aquele que tem um ano de garantia Acho que em um ano Se não a variar Pronto Mas enfim É uma questão pessoal Uma questão pessoal Não estou a dizer que não vai a variar Ao final do ano Só estou a dizer Eu no meu caso Preferia poupar Ou então comprar um Xiaomi Que é mais barato Quando é que achas que vai voltar O priority line da Gearbest? Ele não foi embora Só desapareceu para alguns produtos Mas é como eu tenho dito Se não há para aquele que queres Então adiciona o outro Que tenha E vais passar a ter E não Não depende do peso Muitos de vocês têm dito isso Eu não sei onde é que foram buscar Essa informação Mas é falsa Ou pelo menos não é a partir Dos dois que eles Gabriel Ribeiro Por que não usas Mac? Porque não tenho Daniel Inácio Tiago confirma isto por favor Gearbest de Portugal Faz parte da Gearbest Mas compras são feitas Como se fossem dentro da Europa Não tenho informação disto Não acho que sejam feitas Como se fossem dentro da Europa Mas pronto Estás aqui a ver uma loja Que está relacionada A onde? Em Espanha Cedo assim Por que a Gearbest Não assume os custos da alfândega? Não repara A Gearbest.pt É um site Dentro da Gearbest Portanto estás a comprar A Gearbest Mas que eles dão condições especiais A esses clientes É só isso Pelo menos não tenho noção De ser uma empresa à parte Mas se calhar é Mas a ideia que passa cá para fora É que tem dois anos de garantia Reparações em Espanha E etc etc E acho que esse é que é o grande corte Diogo Alves Tiago recebeu um reembolso no Paypal Mas fizeram a transferência para o cartão Que já tinha caducado E como caducou Não conseguiu tirar o dinheiro Isto é estranho Normalmente se o cartão já não existe Ou o dinheiro volta para trás E portanto a empresa Não te devolve o dinheiro Ou então vai para a tua conta na mesma Portanto só essas duas opções No limbo O dinheiro não fica Não fica assim no vazio Isso não acontece Por isso é uma questão de reclamares com eles Ou então verificares na tua conta Se ele não chegou mesmo Se o dinheiro está no Paypal Adiciona outra conta bancária E passa para essa peça nova Finito Por acaso aqui foram dois vídeos Portanto isto não sei se ficou assim muito longo Tentei reduzir um bocadinho o Assetiago Não quero alongar mais Espero que tenham gostado deste vídeo Espero que gostem deste tipo de vídeos Deixem um like Para eu saber que vale a pena Continuar a fazer sim estes Assetiagos Com muitas perguntas E mais do que um Assetiago por semana Se gostares mesmo disso Então deixa um like Diz nos comentários Sim, vale a pena mais do que um Porque eu aprecio mesmo muito o vosso feedback Aquilo que vocês dizem Para mim é mesmo importante E é dependendo daquilo que vocês me dizem Que eu vou ajustando o conteúdo Que eu vou trazendo aqui ao canal Então passem lá nos comentários Digam-me essas coisas todas E se gostaram deste vídeo Já sabem não se esqueçam de deixar um like E se adoraço tempo Então se subscreve Para não perder os próximos vídeos Está quase 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 a chegar O novo setup Vais a durar Eu estou a gostar Hype Até o próximo vídeo Pois é, eu tinha dito Que o próximo ia ser já no novo setup Mas... Tu vais ver Agora sim Está mesmo quase